E aí pessoal, tudo bom? Aqui é a Bianca Barroca, a época do ano que mais une todo mundo chegou, o carnaval. E nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como é que eu fiz essa tiara aqui pro carnaval e mais uma outra. Eu usei materiais super baratinhos e fáceis de achar. Então vamos lá? Vamos ver o vídeo? Muita gente fica perdida no carnaval sem saber o que usar de fantasia e pra mim uma ótima opção são as tiaras enfeitadas. Você pode complementar ela com outros acessórios, mas se você usar só ela já fica bem com a cara de carnaval. Pra fazer essa tiara eu pensei em materiais fáceis de encontrar, tanto aqui na capital ou no interior. Então pra fazer a sua tiara pro carnaval, você tem que começar escolhendo o melhor arco. Eu escolhi esse aqui pra fazer o primeiro tiara. Ela ficou bem confortável na minha cabeça e ficou bem fixa. Depois que você colocar os enfeites nela, ela vai ficar mais pesada. Então é importante que ela fique bem certinha na sua cabeça. Essa primeira tiara que eu vou fazer é muito simples e dá um efeito muito lindo. Ela quase não pesa na cabeça. Então eu vou usar esse arquinho que eu já mostrei pra vocês e essas abraçadeiras de plástico. Elas são ótimas porque elas são maleáveis, então você não vai cutucar em aí no bloquinho. E além disso, elas aderem bem à tinta, porque elas são de plástico. Então eu vou começar aqui prendendo as abraçadeiras no arco. E depois de colocar todos, vai formar um efeito assim, como se fossem os raios solares. Enquanto você vai fazendo, você vai perceber que elas ficam assim, soltinhas. Mas fique tranquilo que a gente ainda vai fazer algumas coisas aqui pra ela ficar bem fixa e não vai cair no meio da festa. Enquanto você coloca as abraçadeiras no arco, você pode também ir testando. Coloca na sua cabeça pra ver se tem o suficiente, se você gosta do efeito ou se precisa de mais. Eu acabei de olhar aqui, eu acho que falta um pouquinho mais. Eu vou colocar bastante. Então gente, com assim, depois de colocar todas as abraçadeiras, eu tentei colocar todas na mesma direção pra ficar com um acabamento melhor. Enquanto você faz aí, você vai prestando atenção pra ficar certo. Agora que eu terminei de colocar as abraçadeiras, eu vou cortar elas de diferentes tamanhos pra ficar um efeito mais legal. Tudo que eu tô falando aqui são inspirações. Você pode ou não cortar, você pode pintar de uma cor diferente. Fique à vontade. Eu comecei a cortar um sim e um não. E aí eu cheguei aqui no meio e eu vi que tem quatro. Não vai dar pra fazer sim e não, então eu vou tirar uma das abraçadeiras. Terminei aqui de cortar, eu cortei um sim e um não. Vocês podem ver aqui, que eu acho que ficou um efeito mais bonitinho. Eu vou fazer um acabamento agora nessa tiara com essas cordinhas aqui. E aí eu vou passar essa cordinha, vou mostrar aqui, assim aqui em cima, só pra não mostrar que é uma abraçadeira, sabe? Aí eu pego a cola quente, já tá ligada. E vou colocando aqui por cima. Quando você estiver colando a corda, vai fazendo aos pouquinhos, vai colocando a cola aos pouquinhos, só pra ela não secar antes de você colocar a corda. Agora que eu terminei de colar a corda, eu vou queimar um pouquinho das pontas, só pra ver o acabamento ficar mais bonito. Chegou a hora de pintar a tiara de dourado. Eu vou usar essa fita crepe só pra proteger a parte do arquinho e o resto a gente pode pintar tudo. E aí E aí Nossa, ficou linda! Logo depois de passar a tinta na tiara, eu joguei o glitter, porque enquanto a tinta tá molhada, o glitter gruda. Ah, e não se esqueça também de pintar atrás, porque os dois lados vão aparecer. Agora que a tinta já secou, eu vou tirar a crepe, que tava aqui pra proteger. E vou colocar também alguns brilhinhos. Eu separei alguns aqui, você pode colocar todos, você pode colocar alguns, você pode escolher o que você quiser. Essas cartelas de brilhinho, elas já vêm com uma cola, só que eu acho que ela não fixa tão bem, então eu vou usar a cola quente também. Enquanto você usa a cola quente, vai usando com carinho, devagarzinho, porque ela vai soltando uns fiozinhos. Se você não fizer com cuidado, pode acabar parecendo uma teia de aranha. Eu escolhi fazer intercalando. Algumas braçadeiras eu coloquei só um pontinho de luz, e em outras eu coloquei o fiozinho inteiro com os brilhinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então é isso, e a tiara já tá finalizada. É isso pessoal, coloquei esse look dourado bem bonito, bem brilhoso, todo glitter possível no meu rosto, estou pronta para ir pro carnaval vestido de sol. Sem estresse, sem dor de cabeça, apenas muito glamour. A segunda tiara tem um pouquinho mais de informação, vai ter alguns detalhes diferentes, e eu vou fazer ela com flores falsas e com um pingentinho de cortina. Olha que gracinha. Pra fazer essa tiara, eu escolhi um arco um pouquinho mais grossinho, porque como vai ter mais penduricalhos, ela talvez fique um pouco mais pesada. Eu tenho aqui várias flores falsas, e eu vou separar aqui as que eu vou usar. Eu vou escolher algumas de tamanhos diferentes, e testar os arranjos pra ver o que fica melhor. Depois de separar as plantas que eu vou usar, eu vou organizar aqui pra ver como que vai ficar melhor o arranjo. Talvez nessa hora você fique um pouco inseguro, com medo de colar alguma coisa de um jeito que você não goste depois. Mas você pode sempre testar. Você vai colocando, vai vendo onde encaixa melhor, e aí vai dar tudo certo. E pensa também que é carnaval, sabe? Ninguém vai ficar reparando se você colou a flor no lugar errado. O importante é se divertir, e é isso. Brilhar. Na hora de colar, eu vou procurando espacinhos entre uma florzinha e outra, pra ir encaixando as coisas novas. Porque quanto mais entrelaçado, mais firme vai ficar. E vai dar certo, fica tranquila, entendeu? Eu escolhi colocar as maiores plantas atrás, e as menorzinhas na frente, pra que todas apareçam. Agora que eu terminei de enfeitar a parte da frente, eu só vou checar aqui atrás, pra esconder toda essa cola quente. E pra isso eu vou usar algumas folhinhas. No meio do caminho eu achei melhor colocar florzinhas, então eu escolhi essas aqui, pra esconder a cola quente. Essa aqui é a parte de trás. E na parte da frente ficou assim, com essas florzinhas rosas também. Agora o arremate final vai ser colocar essa cordinha, que aí vai ficar um penduricalho assim, bonitinho do lado, vai ficar chique. Essa cordinha aqui, acreditem, é um pingente de cortina. Pra colocar esse penduricalho, eu vou levantar aqui as florzinhas com bastante cuidado, e passando a cola quente aos poucos. Enquanto você faz a tiara, e durante os passos, você pode colocar a tiara na cabeça pra testar, ver onde fica bom uma coisa ou outra. E aí você pode ir modificando no meio do processo. Então, pessoal, ficou assim a tiara. Eu fiz também essa maquiagem bem linda pra combinar. E além disso, eu coloquei esse look, pra vocês verem mais ou menos como que vai ficar no carnaval. E é importante lembrar que você não precisa se fantasiar de algo específico, sabe? Lembrem-se que se fantasiar ou não no carnaval é uma opção sua, tá? Fique tranquilo. Outro lembrete especial é que não é não, você não é obrigada a fazer nada, meu amor. Me falem aqui nos comentários qual tiara vocês gostaram mais, a de flores ou a de sol. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, e se você quiser saber o que eu usei pra fazer essas tiaras, todos os itens estão listados na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até mais. Foi um prazer. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. E é isso. 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 A CIDADE NO BRASIL